Música Salve meus queridos zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé Miraculento E sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal react2.zé Só avisando rapidinho aqui que caso você queira participar do vídeo especial do Pergunte ao Zé Project Z É só você ir no vídeo que eu postei agora há pouco É um vídeo com uma thumb preta, velho Não tem como errar Lá vai ter todas as explicações de como vai funcionar Pra você fazer uma pergunta pra Joe E Joe responder a sua pergunta em vídeo Você vai poder aparecer e tudo mais Mano, o bagulho vai ser incrível Então vai lá no vídeo, presta atenção nas regras E bora participar desse evento muito louco Agora, falando sobre o que nós vamos fazer hoje aqui Eles lançaram sons sobre Miraculous Tanto ouveram o beat Que, mano, pra mim você virou um deus Depois de você ter feito o Luiz Ficar com uma voz escutável cantando Eu falei, não, veram o beat, God A partir desse momento, ó Sei lá, tem um pedaço de papel aí pra me seguir com os seus ensinamentos? Só pra passar, que é nóis Venom beat me vem com o rap do Cat Blank Miraculous Plague vamos destruir É literalmente que faz mesmo E logo em seguida nós vamos com o Faço assim Com ele, o vilão de Miraculous O cara que tem o controle do Sentimonstros Se é que você me entende É, assim, não sei Rockmoth, mano Rockmoth Carmesim Nossa, se for uma referência com isso Achei uma música pra escutar durante Esse calor do inferno que não sai daqui Vamos ao que interessa Simbora, meus queridos Você se inscreve, mano Vem fazer parte da vila E não se esqueça Que aqui no canal é vídeo novo todo dia Vídeos, shorts, mano Posts, lives Aqui tem tudo É só você chegar Não foi notificado Mesmo com o sininho e tudo ativado Só você vir pra cá conferir Que tem vídeo novo Demorou? Simbora então, meus queridos Rap do Cat Blank Miraculous Plague Vamos destruir Venom beat 1, 2, 3 Vai Tonhão, mano Grande Tonhão Tonhão é bravo Vou até arrumar o bigode Arruma os bigodes Tudo novamente Mas que rotina sem graça Da casa Pra escola Da escola Pra casa Ah, conheço essa rotina Mas isso você não entende Já tentei fazer de tudo Agora sou get blank Vocês verão Destruição A vida da Paris É minha decisão Um objeto com a culpa Você não vai achar não Ele tá dentro do meu peito Que quebrou meu coração Não pense desse jeito Eu fiz tudo pra ajudar O equilíbrio É perfeito Não podemos nos revelar Não é só essa a questão Isso tudo foi sua culpa Pode falar o que quiser Aí ele ficou muito louco Branco Eu vim do passado Para sua salvação Me ajuda por favor Você caiu na ilusão Eu vou acabar com sua vida Nesse esporte Cat Blank Cat Blank Cat Blank Eu não vou recuar Serei do mal até o fim Puggy não vai me parar PLEG Vamos destruir É a função do PLEG É a função do PLEG Eu vou te servir Não me arrependi Vou trazer pra ti O Miraculous da Lady Puggy Seu Puggy Seu brinco Arranque Vou libertar destruição Os Paris em Tsunami PLEG destruiu Atlanta Agora imaginar comigo Me parar não adianta Cataclismo Agora eu sou maleta Não sei se eu vou falar Olha a guitarrinha Ele que some com tudo Naquilo que relar Se pudesse relar no tempo Relaria no meu passado O Cat não haja se foi Não tenho seu anel Tão fácil assim Com tudo Com tudo Com tudo Cat Blank Traga Lady Puggy Para mim Eu vou acabar com sua vida Nesse instante Nesse instante Cat Blank O Sentimonstra Filho dele Que virou Cat Blank Cat Blank Eu não vou recuar E do pau até o fim Nem bug não vai me parar PLEG Vamos destruir Eu vou acabar com sua vida Nesse instante Cat Blank Cat Blank Cat Blank Eu não vou recuar Serei do pau até o fim E Blank não vai me parar PLEG Vamos destruir Nossa ficou muito louco Pausa Caramba vem num beat Cadê os bagulho de Miraculous mano? Manda mais Tem um monte de outros portadores aí Que você esqueceu Agora eu vou te cobrar também Na base da porrada Mas eu vou te cobrar Caceta Vamos agora para o outro lado Lado da criação do Cat Blank Porque vamos com o Rock Moth Com o rap do Rock Moth Miraculous Noruas as negras cresçam do canal Faço Mano Eu espero daqui Sem zoeira nenhuma Tem que ter alguma referência Ou o refrão Da música dos portadores Porque foi uma das melhores partes Daquela música Foi a parte do Rock Moth Mano E o Rock Moth que cantou agora a pouco Na parte ali do Cat Blank A voz dele A voz dele Muito louca A voz dele de debochado Tá ligado? A voz dele de Não sei o que Mano Ficou foda Vamos ver isso aqui Em um, dois, três Vai Ixi É pelo Vinícius? Então ficou foda pra caramba Já é Vinícius é foda Letra por Veromid Vai Mano Mano, a voz ficou foda Cara, mano A voz dele Sem zoeira Tá me lembrando Tipo ele Das meninas super poderosas Tá ligado? Rock Moth Carmesim Ah Foda Cresça Tristeça Ódio Raiva E rancor Virei pegar vocês Não importa como for Seu menos Esperar Seria em seu medo A joia em minhas mãos Sou esse meu desejo O que significa isso O que atinou É meu fim Os portadores vivem na minha casa Ele é o Edinha Crest Então matarei a charada Você vai ver sua mãe Então fraco vai rir Mexendo com seus sentimentos Remer Você vai me ajudar Não vai ter Segunda chance Eu vou ganhar Trazendo a destruição Conhação Chegando o amor O meu plano Rapaz, várias tentativas Family Mas o Luquita estragou, né? O Luquita é verdadeiro herói Falei mesmo E o prefeito Está nas minhas mãos O meu pedido vai mudar o destino Por conta do passado Que foi muito difícil Rockmoth Satomag Rockmoth Carmezinho O meu pequeno Akuma Traga um preço para mim Eu não sei da poder Resnoreção Noro Asas negas Pressão Tristeza Ódio Raiva E rancor Eu me adoro você E não importa como for Seu menos Esperar Serei seu medo Ódio E em minhas mãos Só o eterno desejo Mano Calma, mano Pausa, pausa, pausa Velho, ó A música ficou insana Esse refrãozinho Esse trecho da música Eu já gostei Desde a primeira vez Que eu escutei Ficou muito bom Essas músicas de Miraculous São muito boas E a galera Que tá cantando Tem uma interpretação Muito foda O Vinicius Eu acho que é Quem cantou Foi o Vinicius Se eu estiver falando errado Perdão Mano, a voz dele É perfeita pro rock Mas o rock Realmente de drive Tá ligado? Porque toda hora Que ele força a voz dele Realmente Tipo E vai embora Fica insano Ele tem o tom Pra isso Cara Não sei Se for pensar Em alguma outra música Aí Ou se já tiver E eu não vi também Quem sou eu? Tô falando alguma coisa Cara Peguem o Vinicius E fala Vinicius o seguinte Vamos colocar uma bateria dupla aqui Tu vai mandar um rockzão Vambora O bagulho vai ficar insano mano Tem voz Tem voz pra isso Você é louco? As duas músicas incríveis Menombeat Destrói A galera manda muito Quando o assunto é Miraculous Não tem o que dizer mano Só quero mais É isso que eu Mais Quero mais Muito obrigado pela presença de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau 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 Tchau